Minhas amigas lindas, como é que vocês estão? Tá muito frio em São Paulo, 6 graus, meu. Friaca demais, não gosto de frio, mas enfim, né? A fita segue. Hoje vamos falar de batons da Senhora Avon. Trouxe 5 linhas de batons pra vocês aí que gostam, que são batonzeiras. Adoro comprar batons, então trouxe batons que eu mais gosto, que eu acho que são bons, que vale a pena vocês terem, tá bom? Amor, Senhora Avonzeira, se inscreve nesse canal, tem uma playlist aqui só de vídeo de dins da Dona Avon, cheio de maquiagem, abertura de caixa, acabados, recebidos, só da Senhora Avon, então se inscreve, fica por aqui e bora mostrar o que temos aqui hoje de batonzinho. Bem, eu vou começar com essa linha que eu gostei muito, inclusive quem me mandou na época foi a Cintia Multimarkers, que tem uma loja muito boa da Avon, o link tá aqui embaixo, e ela me mandou esses ultra gloss da linha, olha só, da marca, aliás, né? Ó, eu tenho duas cores aqui, eu tenho a ameixa suave e o rosa sereno. Vou passar com vocês a ameixa pra vocês poderem ver. Ele é um gloss que ele é grosso, é um gloss grosso, sabe? Ó, fica lindo nos lábios, olha, tá vendo? Olha como ele é bonito. Ele é grosso, tem uma pigmentação muito boa. Mexa suave. E é assim que ele fica nos lábios, gente. Olha, é um gloss muito lindo, grossinho, sabe? Fácil de aplicar, esse aplicador dele é muito bom, ó. Também aqui é um aplicador mais larguinho, pega bem os cantos, então eu acho que pra quem gosta de gloss, essa aqui é ótima, tá? Essa linha aqui, ultra gloss da Avon, brilho labial, é ótima, maravilhosa. Vou colocar um pouquinho aqui no braço também. Vou fazendo uns swatches pra vocês, ó. Deixa eu olhar pra vocês que estão vendo aí, que ele é gloss, né? Tá vendo? Isso daqui, ó, ameixa. Tô muito feliz que em breve deixaremos de usar máscara, né, gente? Tá faltando nossos batons tranquilamente. Esse daqui é o rosa sereno. Esse daqui não tem tanta diferença um do outro, ó. Abaixei mais a luz, tá vendo? Tem tanta diferença um do outro, mas eles são ótimos, grossinhos, do jeito que eu gosto. Então, é um batonzinho aí que eu indico muito pra vocês, tá? Principalmente pra você que gosta de gloss. Agora nós vamos parar um batom que eu gosto pela praticidade dele, tá? Ele é tanto batom, quanto blush, quanto sombra pros olhos, né? Então, assim, ele é muito maravilhoso. Inclusive, essa semana eu postei vídeo deles falando que vocês precisam ter, que são esses três em um aqui, ó, da Avon. Um color trend Avon, que tá salvando a minha vida aí em muitos momentos de eu tenho que maquiar rápido, eu tenho que ser prática. Então, ele tá me ajudando demais, tá? Eu tenho aqui o Malva e tenho também o Marsala. Vou colocar no meu braço também pra vocês poderem ver. Eles são muito lindos e eles secam muito rápido, sabe? Ó, você coloca esse... Olha como ele é pigmentado, tá vendo? E depois vem dando batidinha assim, ó. Olha que pigmentação, gente, desses três em um da color trend. Bom, não é novidade, né? Essa semana eu também postei lá no Instagram. É, ontem eu postei no Instagram um videozinho só com o Make Avon. E olha só essa pigmentação desse Malva. Ele é um Malva. Ele como blush também fica muito lindo, sutil, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Seca muito rápido, ele é muito aveludado, fica sequinho. Uma durabilidade maravilhosa. Vou colocar ele na boca agora pra vocês poderem ver. Ó, eu tirei bem o gloss. Eu vou colocar na boca o Marsala, tá? Que é o que eu mais gosto no meu tom de pele. Eu uso direto com vocês aqui. Mas ele é espetacular, gente. É espetacular. Ó, um tantinho assim que eu coloco, já dá pra boca toda, olha. Espalha assim, ó. Eu gosto assim, tipo, esse efeito de lip tint, sabe? Ó. Olha como fica lindo nos lábios. Lindo, lindo, lindo. E seco. Ele seca muito rápido. Ó. Esse é o Marsala. Tá vendo que tá mais pigmentado, né? Que eu passei o Malva aqui mais um pouquinho, né? Tô com blush, mas eu passei mais um pouquinho do Malva. Então, só pra vocês verem como é bom. Ó, vou pegar mais um pouquinho aqui dele, ó. Mais um pinguinho. Colocar mais uma camada. Com o dedo mesmo, eu passei com o dedo e dá muito certo. Fica lindo, lindo, lindo. E uma durabilidade muito boa. Dura muito nos lábios. Então, também é um batonzinho que eu indico, porque ele é prático, né? Dá pra usar como sombra também. Tem vídeo-resenha deles aqui no canal, aqui na playlist da Avon. Então, eu gosto deles pela praticidade, né? Dá pra usar como batom, como blush, como sombra. Ó, vou colocar agora um pouquinho dele aqui, ó. Não esqueci de colocar aqui no braço pra vocês poderem ver, ó. Um tanto assim, olha. E agora eu vou espalhar. Olha como ele fica forte, tá vendo? E eu nem coloco muito. É um pouquinho que você coloca e já fica forte, assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Indico demais esses 3 em 1 da Colortrend de Avon, tá? Você que é prática, você gosta de praticidade, você precisa ter esses daqui. Inclusive, eu pedi até um que tá faltando. Acho que é o rosa, né? Eu pedi, tá chegando aí na caixinha pra ter o kit, porque nós amamos kit. Pronto, tirei o batom. Ó, porque nós vamos falar agora da linha Delicious, também da Colortrend de Senhora Avon. Gente, essa linha, ela é muito boa. Eu acho que é uma das melhores linhas que eu já usei de batons da Avon. E ela tem uma pigmentação linda, linda. Olha, ela é veludada, é fácil de passar. Ó. Ela tem uma textura muito bonita, sabe? Essa linha Delicious eu amo. Avon não pode tirar de linha. Olha que linda essa cor, gente. Esse rosa. Essa cor aqui é o cereja do bolo. É muito linda. Eu tenho uma outra também. Esse daqui é da linha Fresh, Delicious Matte Fresh. Também ele fica meio geladinho, assim, na boca, sabe? Mas eles são ótimos. Tem uma pigmentação muito boa. Olha isso, gente. Como é pigmentado isso, me fala. Uma pigmentação ótima. Eles são fáceis de aplicar, sabe? Super fáceis de aplicar. Fica lindo, ó. Esse daqui é o Fresh. Vou ver a cor pra vocês. Esse daqui é a cor Picolé de Cereja, tá? Esse daqui é o Fresh. É o Picolé de Cereja. Bem bonitinho. Essas corzinhas que eu gosto mesmo. Olha que pigmentação. É muito. São ótimos. Essa linha Delicious vocês também precisam ter, porque eles são muito bons. Uma pigmentação, durabilidade, super aveludado, alta cobertura, sabe? Assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Vocês também precisam conhecer esse daqui. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um batom que eu amo. Ele é muito bom. É um batom que dura um dia inteiro. Quando eu comprei ele, eu confesso que eu não dei quase nada pra ele, né? Porque ele já foi um pouquinho caro. E eu achei, assim, que não ia dar o resultado que eu queria. Que um batom mais barato faria igual. Mas não, gente. Ele é muito diferente. Vale a pena ter. Que são esses batons da linha Lipscupte Avon. Ótimosos. Eles têm essa pontinha, assim, ó. Que facilita na hora de aplicar o batom, olha. E eles são extremamente pigmentados. Olha isso. É uma pigmentação maravilhosa. Super aveludado. Eu amo esse batom. Acho que é um dos batons que eu mais gosto da Avon. Vou passar pra vocês poderem ver. Vou passar com vocês, né? Ó, vou passar aqui. Nessa parte do arco do cupido, ele fica fácil. Ó. Pra contornar. Por conta desse triangulozinho que ele tem na fonta, entendeu? Olha que corzinha linda. Mas o que eu mais gosto mesmo desse Lipscupte é a durabilidade, gente. Ele dura muito nos lábios. Você come, você bebe, você vai, você volta. O batom ainda tá lá. Ele tenta uma durabilidade muito top, ó. Essa corzinha linda. Essa corzinha aqui. Deixa eu ver o nome dela. Deixa eu ver se tem aqui. Rosa Sereno. É o Rosa Sereno. Lindíssimo. Ele não é cremoso, mas não é mate, esturritado. Ele é muito confortável. Aliás, todas as que eu mostrei pra vocês aqui antes. Tanto o 3 em 1 quanto o Delicious. Ele também tem essa textura de não é cremoso, mas também não é super mate. Sabe, eles ficam confortáveis na boca, pelo dado, gostosinhos. E esse daqui é maravilhoso. A gente compraria a linha inteira desse batom. Real. Pena que ele é um pouquinho caro, né? Mas eu compraria ele a linha completa, porque ele é muito bom, tá? Essa corzinha aqui que eu tô é a Rosa Sereno. Linha Lipscupte da Avon. Maravilhosa. Indico muito pra vocês. Eu vou mostrar agora. Eles também são maravilhosos. Porém, eu não vi mais eles no catálogo. Eu só encontro deles no site. Que são esses batons lápis aqui da Colortrend, ó. Que eu amo de paixão. Nós temos aqui esse que é o caramelo. Olha só a pigmentação do caramelo. Ele é um nude. Esse sim é um batom seco. Sabe? Ele fica bem seco na boca. Olha só. Caramelo. Aí eu também tenho esse que é o vinho cremoso. Que não é cremoso, tá? Ele também é mate, ó. Mas ele é muito pigmentado. Olha isso. Super pigmentado. E eu também tenho esse que é o vermelho cremoso. Que também não é cremoso. Ele também é bem seco. Bem mate, ó. Tá com a ponta pequena, ó. Mas ele é bem vermelhão. Tão vendo? Olha que lindo. Os três aqui, ó. Muito lindos. Eu gosto demais deles. É um tipo de batom que tinha que ficar sempre na Avon, sabe? É um batom que não tinha que sair de linha aqui, ó. Os três. Não tinha que sair de linha porque eles são extremamente ótimos. Eles ficam preguinados nos lábios. Eu gosto muito desse vinho aqui. Eu acho esse vinho lindo. Ele fica preguinado, gente. E é fácil de aplicar por ser em lápis. Ó. Olha a pigmentação disso. Tão vendo? Olha isso. Olha que batom lindo, gente. Ele é muito lindo. Às vezes eu faço ele assim e depois eu venho com um nude. E coloco aqui no meio, ó. Um roquinho do nude, assim, ó. Ó. Lindo. É lindo esses batons. Não tinha que sair nunca de linha. Batom lápis da Colortrend. Ele também tá super baratinho. E olha que efeito lindo que dá a boca. A boca fica um bocão maravilhoso. Gente, eu amo. É um tipo de batom que a Avon não pode tirar de linha porque ele é muito bom. Tudo bem se não tiver no catálogo. Mas se tiver no site, pede pra sua revendedora que ela já coloca aqui no carrinho pra você. Porque eles valem muito a pena. E rende muito, né? Porque eles são muito pigmentados. Então aqui é um batom, é uma linha, assim, que eu indico de olhos fechados pra vocês. Muito top. Pronto, minha vida. Esses foram os batons. Na verdade foram cinco, né? Cinco linhas aí que eu mostrei pra vocês. Que eu indico pra vocês. Muito bem pigmentados. Super lindo. Olha só que coisa linda. Se você tem algum desses batons, comenta aqui embaixo sua opinião. Se você acha, se você gosta, se você não gosta. Se inscreve no canal. Deixa sugestões de vídeos sobre a Avon aqui embaixo que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Vai no Instagram pra gente conversar por lá também, minha vida. Comenta aqui qual desses batons vocês gostaram mais. E pronto, um beijo no coração da minha vida. Coisa linda, quase cheirosa, coisa maravilhosa. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Beijão e até lá.